Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai falar sobre maquiagens em stick. 2024 chegou, tombou todo mundo que falou mal dos sticks, inclusive eu. Anos atrás, eu sentava o pau nas maquiagens em bastão e falava não se mancha o rosto, eu não tenho paciência, eu não consigo nem contornar meu nariz que fica manchado. Até que com o passar do tempo, eu aprendi a me maquiar com sticks. E esse ano é o ano dos sticks. Vocês devem ter visto que não só a Boca Rosa, mas várias outras marcas lançaram produtos em sticks. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu percebo uma certa diferença desse tipo de maquiagem pros outros tipos de maquiagens. As que são em pó e as que são líquidas. Eu separei aqui alguns sticks pra mostrar pra vocês. Começando pelo primer, vocês já viram o primer em stick? Esse daqui é da NYX, ele tá com problema na embalagem. O que que tá acontecendo? Olha, e é da NYX, gente, uma marca famosa. Tem alguma coisa errada aqui. Não tá subindo, dando problema ao vivo. Ai, que raiva. Mas ele é tipo uma borrachinha. O passo... Esse daqui eu trouxe só pra mostrar pra vocês. E ele dá uma disfarçada nos poros, tá vendo? Esse daqui, não precisa ter todo um cuidado pra você usar. Diferente das bases. Aqui, ó. Nunca vi vendendo no Brasil. Achei numa loja de importados. E passou um vídeo do Reels mostrando ele. E eu achei ele interessante na época que eu quis comprar pra testar pra vocês. Bom, agora vamos pro principal, que são as bases. Ultimamente, vocês têm me visto mostrar bastante essa base aqui dessa marca. Na verdade, é um protetor solar com cor. Mas ele é em stick. E eu também tenho esse daqui da Hidra Bene. Vocês devem conhecer também. Os sticks, eles ficaram marcados na nossa vida porque são maquiagens que acabam tendo uma alta cobertura. E aí, uma cobertura pesada. Eu vou passar aqui na minha mão, pra vocês verem a diferença. Esse daqui é da Hidra Bene, que também é um protetor solar com cor. E esse daqui é da Bonnie Clyde. Eu mostro sempre o meu cupom de desconto porque é um produto que eu tô usando muito. E como vocês podem perceber, olha aqui na minha mão. Existe uma diferença. Vocês estão conseguindo enxergar? Esse daqui, ó, é da Hidra Bene. E esse daqui é da Bonnie Clyde. Eles têm acabamento diferente, apesar de serem em stick. Esse daqui da Hidra Bene, ele é bem mais emuliente, bem mais cremoso. Eu acredito, ainda não testei da Boca Rosa, mas eu acredito que o dela seja assim. Porque sai mais produto mesmo quando ele é emuliente. E esse daqui, a minha pele é oleosa. Quando o produto é muito emuliente, você sente que com o passar das horas, ele não vai segurando no rosto. Esse daqui da Bonnie Clyde, vou até abrir até o final. Também tá tendo essa polêmica no stick dela, né? Mas vamos deixar isso pra quando fizer o vídeo dos sticks dela. Eu já pedi um press kit emprestado. Ó, esse daqui da Bonnie Clyde, ele tem um acabamento soft matte. Então, na hora de você comprar um stick, você não tem que prestar atenção só se ele é um bastão de alta cobertura ou não. Você tem que prestar atenção também no tipo de acabamento dele. Esse daqui tem um acabamento bem mais sequinho. Vocês conseguem perceber que não tem um brilho aqui? Deixa eu ver aqui se vocês estão conseguindo enxergar. Eu acho que estão. Não tem um brilho. Ele é soft matte. Tanto é que eu consigo fazer até de sombra, porque eu consigo esfumar facilmente com o pincel. E quando você sente assim na pele, parece que é um pó, praticamente. O que eu faço antes de me maquiar com stick? Eu não passo hidratante. Mas pra isso você tem que ter a sua rotina de cuidados com a pele. Os maquiadores, geralmente, eles hidratam a pele do cliente antes de maquiar. Porque muitas vezes o cliente não tem uma rotina de cuidados com a pele. Muitas vezes os maquiadores não sabem, né, como é que é a rotina. E a pele, ela precisa estar hidratada pra receber os produtos. Eu não costumo fazer um pré-make, porque eu já trato da minha pele de manhã e à noite. Então, ó, eu vou passar aqui pra vocês verem. Essa base, ela meio que até some no meu rosto. E eu gosto de passar, pegando assim, uma parte da minha pele mesmo. Como se eu tivesse só espalhando com um stick, ó. E foi o que eu vi muita gente fazendo com a da boca rosa mesmo. E aí, se a sua cara tiver besuntada de hidratante, principalmente se você tiver pele oleosa, vai dificultar do stick aderir na sua pele. Eu sinto que esse protetor aqui, ele também, ele tem a cobertura mais leve. Mas ao mesmo tempo, eu fico impressionada, porque eu passo assim, parece uma borracha, cara. A primeira vez que eu usei ele, não é a publicidade dele, eu já fiz a publicidade dele, gente. É que eu boto cupom de desconto, porque muita gente não tem Instagram. Então, eu coloco aqui pra vocês usarem também. E eu não tô nem ganhando porcentagem em cima dos cupons. Mas é pra mostrar pra vocês. Apesar dele não ter cobertura altíssima, quanto esse daqui, eu acho que o da Hidrabena tem a cobertura mais alta, eu fico um pouco chocada, que eu passo assim em cima das minhas marquinhas e elas somem. A base em stick, eu já não gosto de fazer isso com nenhum produto, mas é um tipo de produto que você não pode demorar a selar. Por quê? Ela tem uma tendência maior a acumular ou a marcar as suas linhas, por causa da consistência dela. Então, eu gosto de passar a base, espalhar, eu passo o corretivo e eu selo logo. Mesmo se eu for fazer o meu contorno em creme ainda, eu selo principalmente na área dos olhos. Que é uma questão que a gente vai entrar agora também. Calma aí, que eu não posso só ficar falando, senão daqui a pouco, né? A gente vai entrar já já na questão dos olhos. Eu gosto de espalhar com um pincel assim, ó, de topo reto. Tem gente que prefere as esponjinhas. Gente, eu já falei da minha questão com as esponjinhas aqui primeiro. Eu deixei um pouco de usar porque elas mofam e os pincéis pra mim é só lavar. Segundo, as esponjinhas, elas realmente tiram um pouco da cobertura da base. Porque elas absorvem um pouco de produto. Esse tipo de pincel aqui, eu sinto que deixa a pele bem polida e não tira, não mexe na cobertura da base. Ajuda a espalhar. Vocês perceberam? Mas eu não passei uma quantidade grande aqui embaixo dos olhos, porque eu já tenho linhas. Então, eu passo um pouco aqui e vou subindo. Já pra não ficar excesso de produto. Esses produtos, eles são chamados de multifuncionais. Então, eles falam, ah, você pode usar como corretivo, como contorno. Então, realmente você pode. Porém, depende do estado da sua pele. Se for uma base mais cremosa, você tem que tomar muito cuidado, porque senão ela vai acumular. E se ela for seca demais, ela vai marcar as suas linhas. Lembrando, gente, quem tem linhas, as linhas vão continuar ali. Elas vão continuar aparecendo. O que você tem que fazer é escolher o produto que vai se dar melhor com o seu rosto, com o seu tipo de pele. E eu acho isso muito pessoal, sabe? Vocês podem ver que a minha pele, ela tem um brilho, porque o acabamento é soft matte. Ele não é completamente matte. Mas ele é um acabamento mais sequinho. É um acabamento mais aveludado desse produto aqui. Agora, eu vou passar o meu corretivo. Eu abri até uma enquete no meu Instagram, porque eu acho, sim, que a Boca Rosa, ela vai mexer em alguma coisa nos produtos. Ou vai mexer na forma, ou vai mexer nas embalagens. Pra saber se vocês queriam que eu fizesse a resenha do press kit que eu poderia pegar emprestado, ou dos produtos que ela provavelmente vai relançar, cara. Eu não acho que ela vai deixar do jeito que tá. E aí, como é que faz com quem já comprou? Complicado, né? Eu passei esse corretivo aqui da Avon. Eu tenho espalhado meu corretivo com o dedo. Ó. O corretivo, eu até gosto mais de espalhar com esponjinha do que a base. Pronto, ó. Selei só nas minhas olheiras. Aí, eu tenho vários contornos aqui também. E vou passar na minha mão pra vocês verem. Tenho da mesma marca que eu passei agora como base. Tenho esse daqui da Shiglan. Que também é um tipo de contorno que eu uso muito. Já tá até acabando, ó. Ele é mais cremoso. Então, naturalmente, ele acaba mais rápido. Tem esse daqui da Tracta. E o da Bonnie. Dá pra ver até a diferença, né? Eu vou fazer o meu contorno. Não vou fazer com esse da Bonnie. Ele, pra mim, é o que esfuma mais fácil. Por causa do acabamento. Eu vou usar esse daqui da Shiglan, que eu gosto bastante também. E não acho que ele mancha. Ó. Ele desliza com mais facilidade do que o da Bonnie. E outra coisa. Eu gosto de manusear os produtos em stick com o pincel Duo Fiber. Que é esse daqui. Ele se chama Duo Fiber porque ele tem dois tipos de cerdas, né? Tem as cerdas naturais e as cerdas sintéticas. Eles foram desenvolvidos especialmente pra você usar produtos cremosos, líquidos e até em pó mesmo. Pra ter essa facilidade. Então, se você tem dificuldade de esfumar um produto cremoso, você usa o pincel Duo Fiber. Que é muito mais fácil. Foi assim que eu aprendi. Eu manchava muito o meu rosto com produto cremoso. Olha só. Ele meio que some. Tá vendo? E aí eu gosto de pegar e passar assim. Se bem que eu não passei nem corretivo aqui na pálpebra. Mas só pra mostrar pra vocês. Assim, ó. Pra dar uma marcadinha no meu côncavo. Tá vendo? E com delicadeza. Porque se você colocar muita força, corre o risco dele abrir. Então, você esfume com a sua mão levinha, tá? Eu sou impaciente pra várias coisas. Mas pra maquiagem... Minha mãe que fala. Pra maquiagem, eu sou uma pessoa que tem paciência. Milagrosamente. Acho que eu tinha que trabalhar com isso mesmo. Ó. Aí você já liga aqui, ó. Isso daqui dá a impressão de fazer... De dar uma alongada. Meu cabelo tá ficando uma coisa maravilhosa. De tanto que eu tô puxando. E eu acho que a intenção dos produtos em chique é essa mesmo. Você pegar e passar diretamente no rosto. Aí, gente. Na hora de fazer o contorno. Eu faço o meu contorno. Eu expliquei no outro vídeo. Mas é sempre bom reforçar. Que não é todo mundo que assiste todos os vídeos, né? Eu gostaria que vocês assistissem. Ó. Faz assim. E ao invés de fazer no fundinho. Eu faço acima. Porque senão você fica com o rosto caído. Aí mais uma vez eu venho com o stick. Porque esse é um tipo de stick. Que eu não acho que mancha. Aí eu vou lá. Faço o nariz também. Pra ligar aqui na sobrancelha. E eu faço aqui também, ó. Pra projetar o meu queixo. Porém. Como ele é um stick que eu já conheço. Eu também consigo usar esse pincel aqui. Ele é de cerdas naturais. O pincel de cerdas naturais. Ele vai ficando mais durinho mesmo. As cerdas dele. Com o tempo. Por isso que eu falo. Eu adoro meus pincéis velhos. Porque o tipo de cerda dele. É mais ficando durinho. O pessoal fica me zoando, ó. Como é que ele esfuma mais fácil. Porém. Não são todos os sticks. Que são assim. Por exemplo. Esse da Tracto. Eu já sinto uma dificuldade maior. De fazer isso. Esse daqui da Shiglan. Ele se chama Color and Scupid Stick. Eu não sei se ainda vende. Porque as Shiglan. Às vezes elas lançam. Eles lançam os produtos. Depois eles tiram do ar. Isso me deixa pistola. Porque tem vários produtos deles. Que eu amo. Que eu quero ficar usando em vídeo. E não tem. E aí. Quando eu tô esfumando aqui. Eu trago até um pouco. Pra onde tem o blush. Tá vendo? Porque quando o blush entrar. Ele vai meio que misturar aqui. Com o contorno. Vai ficar uma coisa só. Às vezes eu bem esqueço. De esfumar aqui. Ai gente. Acontece com frequência. Aqui você pode tanto esfumar. Com o seu pincel. Mesmo de rosto. Ou você pode esfumar. Com o pincel de sombra. Deixa eu ver. Como é que tá aqui pra vocês. Eu tenho que ficar. Cara. Essa luz é tão forte no meu rosto. Que eu não consigo enxergar direito. Como é que eu tô aparecendo na câmera pra vocês. Às vezes a maquiagem tá marcada. Eu não percebo. Eu só percebo quando eu saio da luz. Eu não sei se vocês já repararam. Eu gosto de fazer o contorno da minha testa. Bem mais forte. Porque minha testa é grande. A Eliana é uma apresentadora. Que ela usa um contorno na testa bem forte. Porque ela grava vídeo né. E pra aparecer no vídeo. A gente faz realmente o contorno da testa bem forte. Reparem. Eu não sei como é que vai ser agora na Globo. Mas na SBT eu reparava bastante o contorno dela na testa. Agora vamos lá pros blushes. Tenho esse blush. Eu peguei alguns pra mostrar pra vocês. Eu tenho esse blush aqui da Avon. Que ele é um mini stick. Ele esfuma bem também. Qual o tamanho dele? Agora eu tô reparando no tamanho dos sticks. Ó. Ele é bem grande tá. Pro negocinho que ele é. Eu acho. Esse daqui da Avon. Não é tão cremoso. Tenho esse daqui da Melissa. Ele é menorzinho. Tá vendo? Ele também não é oleoso. E é um stick que tem brilho. Eu acho muito legal. Esse daqui da Melissa. Não sei se ainda vende. Mas ele tem umas partículas de brilho. É difícil você achar produto em stick que tenha brilho. Tem esse daqui da Fran. Que o pessoal usa nos lábios também. Né? Esse da Fran pra mim ele já tem mais uma textura de balme. Então eu não gosto de usar na bochecha. Porque ele já fica mais brilhoso. Tá vendo? Eu vou passar o da Avon. Essa cor do da Avon aqui é o Sol Intensidade. E aí eu aplico por cima. O que que acontece? Tem uns que você talvez aplique por cima assim. E vai tirar sua base de baixo. E aí tem duas questões. Ou o problema é da base. Né? Que às vezes ela pode ser muito emoliente. E aí o stick é muito seco. Então ele puxa a base. Ou o problema é do stick. Que ele é muito oleoso. E aí a base é muito seca. E aí eles não dão match juntos. E eu vi isso acontecendo com algumas pessoas que estavam usando a maquiagem da Boca Rosa. Cara, o pessoal... Eu acho que o pessoal aproveitou muito também. Pra esculhambar. Porque quando é blogueira. Parece que eles colocam uma lupa no negócio. Pra poder avaliar coisa por coisa. Mas quando é uma marca comum. Que lança um produto que não tá muito legal. Entre aspas. Aí o pessoal deixa passar. Não é passando pano pra ela não. Você... Cara. Eu canso fazer vídeos aqui. E vocês me veem que eu não passo pano pras coisas não. Mas ó. Vou esfumar o blush da Avon. Ele é bem pigmentado, tá? E eu tô usando o meu pincel véio. De cerdas sintéticas. Eu não gosto de espalhar produto cremoso com pincel de cerdas... Oh! Perdão, né? De cerdas sintéticas não. Cerdas naturais. Eu não gosto de espalhar produto cremoso com pincel de cerdas sintéticas. Porque eu sinto que... Não sei. Ele não puxa o produto direito. Ele não esfuma direito. Eu tenho uma pegada assim por pincéis de cerdas naturais. E aí eu gosto de puxar o blush assim, ó. Pra perto da pálpebra e pras têmporas. Fica um efeito bonito. É moda. Daqui a pouco vai ser cafona. Vai ser feio. Mas no momento eu tô achando legal. E o da Avon você vê que ele é pigmentado. Mas ao mesmo tempo... Ele... Ele esfuma bem. Então não mancha. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar pó. Meu pincel tá tão velho que ele tá soltando as cerdas. Ele não tá mais aguentando ficar comigo não, gente. Ele tá pedindo, pelo amor de Deus. Ah não, peraí. Não vou passar pó não. Calma. Que ainda estamos no iluminador. Tinha esquecido do iluminador. Iluminador eu peguei dois pra mostrar pra vocês. Que esse daqui da Maybelline... Lembrou que eu ia tirar ele da minha penteadeira? Dei uma segunda chance. Ele é o Strobing Stick. Esse daqui... Geralmente eles são assim. Os iluminadores em bastão. Eles têm mais um efeito molhado do que um brilho, sabe? Partículas de brilho. E isso daqui me lembra muito efeito de passarela. Esse daqui é da RC Beauty. Ele também tem um efeito molhado. Tanto é que ele foi feito pra você passar também na pálpebra. Pra dar essa sensação. Deixa eu mostrar pra vocês. Da... Da Maybelline. Já me confundi. Da Maybelline. E o da RC Beauty. O da RC Beauty quase não tem cor. É mais pra deixar realmente com esse efeito. E aí, ó... De novo, eu vou passar aqui por cima. É por isso que é importante você não selar a sua pele. Porque se você passar o pó aqui... Né? Se eu tivesse passado o pó depois de eu passar a base... Eu passaria esses produtos por cima do pó... E aí ficaria uma listra dele. Por isso que eu só selei essa parte dos meus olhos mesmo. Pra não marcar. Eu tenho usado... Depois eu vou ensinar, né? É a maquiagem da Sabrina Carpenter. Vocês já perceberam que agora parou a moda do iluminador que é assim, né? Uma listra. Agora a moda tá o blush iluminado. Então isso daqui tudo fica iluminado. Não fica mais aquele caminho que a gente fazia de iluminador. Eu tô passando assim pra mostrar pra vocês. Mas eu gosto de trazer o iluminador pra onde tá o blush também. Só que aí eu prefiro fazer isso com o pó. Ó, tá vendo? Eu tô passando o meu dedo aqui também. Agora eu venho com o bendito do pó. Eu venho com a esponjinha mesmo. Porque eu gosto de selar. Eu gosto de passar a mão no meu rosto e não sentir oleosidade. Eu passo por cima de tudo. Até do contorno, até do blush. O único lugar que eu tomo mais cuidado pra passar o pó é na área dos olhos. E no meu queixo. Porque o meu queixo, ele é bem oleoso. Então se eu ficar passando muito pó aqui, chega no final do dia, já formou uma maçaroca aqui. E não fica bonito não. Quando o produto, ele tem uma intensidade legal, você vai passar o pó, ele vai continuar aparecendo. Tá vendo? Eu passei o pó aqui, ó. Ele continua aparecendo. Muitas vezes tu não precisa nem reforçar. Mas eu gosto de reforçar. Por exemplo, passei o blush cremoso. Vou passar o blush em pó por cima. Passei o iluminador. Talvez eu passe o iluminador por cima. Vamos ver como é que vai ficar. Eu gosto de ir vendo como é que vai ficando a maquiagem, gente. A maquiagem eu não acho que é uma fórmula de bolo, de confeitaria, pra você fazer só de uma forma, de uma regra. Então você tem que ir vendo como é que a maquiagem vai ficar no seu rosto. Tem que ir vendo como é que vai lidar com o seu tipo de pele. Não adianta você copiar tudinho que eu faço na minha pele, não sei o que, às vezes não vai dar certo. Vou vir de novo com a palheta da Nina. Aí quando eu vou passar por cima, eu já aplico com batidinhas, tá vendo? É diferente. Se eu estivesse só fazendo contorno com pó, eu arrastaria. Mas como tem um contorno cremoso aqui por baixo, eu faço com batidinhas. É um trabalho a mais que você tem, né? Que você tem que fazer duas vezes o mesmo passo. Aí agora vamos pro blush. Pro blush, pra eu não ficar selando, né? Com iluminador e blush, eu prefiro pegar um blush que ele já é iluminado. Eu vou usar esse daqui, ó, da Ruby Rose. Essa daqui é basicamente uma pele feita com sticks. Pelo amor de Deus, não vai me fazer uma pele com sticks? Aliás, não vai fazer qualquer tipo de pele e não selar. Eu fico pistola quando vejo uma pessoa falando que Ah, eu passei base, eu não selei. Eu passei corretivo, não selei. Gente, não importa se é mate, isso não é? Sela! Porque isso daí é o que vai segurar a base, é o que vai segurar o corretivo, por mais que ele seja mate. É só você pegar um pó bem fininho pra selar. Por favor. Agora ainda mais em stick, gente. Onde já cê viu? Eu vou passar minha máscara aqui e arrumar a sobrancelha. Eu volto pra vocês verem a make completa. Maquiagem pronta. Eu realmente gosto desse efeito que fica na pele, sabe? É uma coisa iluminada, bonita. Então assim, desconstrua da sua cabeça a imagem que você tem de que stick é uma coisa rebocão, porque hoje em dia não é mais. E na hora que for comprar o seu, presta atenção no tipo de cobertura que você quer, no tipo de acabamento, porque não adianta também a gente querer uma alta cobertura com uma base que promete cobertura leve. Ou um acabamento mais glow numa base que ela é mais mate. Então sabe escolher os produtos que dão certo pro seu tipo de pele. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, deixa o seu like aí e até a próxima!